Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar participando desse evento. Estou satisfeita de ver o público presente. Queria agradecer a nossa equipe da SEAD, que é gigante, todo mundo trabalhando para que isso saia o melhor possível e que as pessoas possam estar bem. Queria agradecer porque esse trabalho que estamos vivendo hoje em dia é um fruto de muita gente, de muito trabalho. E cada um de vocês tem um pedacinho aqui no que eu vou falar também. Eu fui convidada para fazer uma fala nessa mesa, que é entre sessões e fronteiras da modalidade AD presencial, organização, qualidade e sustentabilidade. Então, como que eu me organizei para pensar um pouco nessa fala? Um pouco, pensei que talvez o objetivo nosso pudesse ser apresentar essas informações sobre o papel da Secretaria de Educação à Distância, a SEAD, da UFSCar, e das suas coordenadorias. Nós somos divididos em cinco coordenadorias. vocês receberam aí dentro de um papel na bolsa. E organização, qualidade e sustentabilidade. Apontar possibilidades de interseções entre as ações da IAD e presencial no UFSCar. E digo isso porque achei que seria um tópico interessante, dado que nós estamos em um momento de transição na instituição. e nós fizemos eleição para a reitoria da universidade. E nós tivemos a ocasião de estarem nos diferentes campos da UFSCar, em Sorocaba, Aras e aqui em São Carlos. Ouvimos e a IAD era um ponto sempre muito polêmico. E como eu era candidata para a reitoria de graduação e assumirei a pró-reitoria de graduação em novembro, pensei em organizar essa fala um pouco pensando nesta inter-relação entre o que nós fazemos na SEAD e a pró-reitoria de graduação. Vem complementar um pouco a fala que o Marcelo apontava na fala dele, em função de se pensar um pouco os processos que nós conseguimos construir historicamente aqui dentro da instituição, um pouco, e como é que isso se dá pensando no processo de institucionalização da IAD na UFSCar. Então, um pouco da tonalidade da fala, vai se apresentar como é que nós conseguimos nos organizar, e quais são as perspectivas nossas para o futuro. Então, antes de haver a proposta da UAB na UFSCar, nós já tínhamos o portal dos professores, temos os cursos de graduação no sistema UAB, cursos de extensão e aperfeiçoamento do MEC, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade, enfim, depois lá para frente eu falo, e as disciplinas do presencial que se utilizam da plataforma Moodle, alguns docentes com experiência dos próprios cursos, advindas dos cursos que eles fazem para atuarem na modalidade AD, acabam entendendo que é uma possibilidade se usar a plataforma virtual para o ensino presencial também. Então, basicamente, assim, bem rapidinho, são essas ações que eu vou detalhar. Então, o UAB foi um sistema criado pelo MEC 2005, tinha o objetivo de expandir e interiorizar ofertas de curso, ampliar acesso e estimular a criação de centros de formação permanente por meio dos polos de apoio presencial. da aula. Então, pensando isso aqui na linha do tempo da UFSCar, a gente tem, em 2005, então, o primeiro edital, CE de MEC 2005, em 2006 a UFSCar passa pelo consumo, então, uma resolução com base no parecer do CEP em 2006, e se decide, então, abrir os cursos de graduação. Então, em 2007 se faz primeiro vestibular, e em 2008, o segundo, nós estamos atualmente no sexto vestibular. Então, se aprova a CEAD em 2008, instala-se a CEAD em 2009, a Secretaria de Educação à Distância, então, essa era uma questão que colocava o Marcelo, se isso é feito dentro de uma secretaria apartada da instituição, ou correlacionada, ou, enfim, com as relações estabelecidas com a instituição. Isso é uma coisa que eu esclareço um pouco mais adiante. E, em 2009, então, se aprovou as normas acadêmicas na Prograde, no Conselho de Graduação, então, passou-se a ter uma regulamentação para avaliação, para o funcionamento dos cursos de EAD na UFSCar, na Pró-Reitoria de Graduação. Em 2011, então, foram feitas a revisão das propostas pedagógicas, porque, claro, quando nós assumimos, queríamos fazer os cursos de graduação, foi tudo muito rápido, nós tínhamos que ter um know-how de conhecimento gigantesco, que nós, na verdade, acho que... Hoje em dia, eu diria que nós somos aventureiros. Na época, nós éramos otimistas, e desejosos de que desse certo. Era uma aposta grande que nós tínhamos. Hoje em dia, com tudo que nós já passamos e com todo o know-how que nós já criamos, nós olhamos e falamos, meu Deus, não teria feito assim. Mas acho que faz parte do processo. Sim, também, os aventureiros não se chegam em outros continentes. E, em 2012, então, tivemos o processo de colação de grau de três cursos, licenciatura em Pedagogia, Bacharelado de Sistema de Informação e Tecnologia Sucrocoleira, e as segundas turmas de Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado de Sistema de Informação e Tecnologia Sucrocoleira. E a primeira turma de Educação Musical, que ontem vocês tiveram a oportunidade de ver aí, com o ex-coordenador, com o grupo tal, tocando. Muito lindo, inclusive. Como que se estruturou a SEAD na UFSCar? Sandra, eu esqueci de apertar o meu negocinho aqui. Então, tá bom. Então, vamos lá que eu vou mudar o tempo aqui. Tá bem. Só para não passar muito do tempo. Então, como é que a SEAD ficou estruturada aqui na UFSCar? Então, a SEAD é uma Secretaria de Apoio, é um órgão de apoio acadêmico vinculado à reitoria, que visa, na verdade, apoiar o desenvolvimento de ações da IAD na UFSCar. Garantir a qualidade educacional do material didático desses cursos na modalidade IAD. Então, você tem a reitoria. Na instância, acima da reitoria é o Conselho Universitário, abaixo dela são as pró-reitorias e as secretarias. A SEAD é uma dessas secretarias. É a Secretaria de Educação à Distância, cuja função é apoiar as ações de IAD na UFSCar. Então, ela tem o status de pró-reitoria, mas é uma secretaria porque ela tem a finalidade de apoio. E ela, na verdade, ela funciona em conjunto com a pró-reitoria de graduação e a pró-reitoria de extensão. Claro que, certamente, tem lá suas influências também na de pesquisa, porque nossos alunos da IAD também têm iniciação científica. Uma vez instalada a Secretaria Geral de Educação à Distância, algumas coordenadorias, de fato, já existiam, até por uma questão estrutural, porque se tinha que ter alguém que visse as finanças. Enfim, hoje em dia, estamos estruturados desta maneira. Nós temos uma Coordenadoria de Processos de Ensino e Aprendizagem, uma Coordenadoria de Inovação e Tecnologias Educacionais. Acertei, Joyce? Não estou lendo lá. A Coordenadoria de Relações Institucionais, a Coordenadoria de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Profissional e a Coordenadoria de Planejamento Estratégico. Então, nós temos essas cinco coordenadorias. Cada um de nós, no caso, eu sou a coordenadora da Coordenadoria de Processos na Aprendizagem, a Sandra é da Coordenadoria de Relações Institucionais, a CAP atualmente está com a professora Daniel Mil, a CIT com a professora Joyce Otsuka, que está ali atrás, e a CODAP com a professora Márcia Rosenfeld. Essas coordenadorias, na verdade, elas foram pensadas para atuar... Isso aí é uma mania de pedagogo, essa coisa estruturadinha assim, mania de pedagogo, porque ela não é... De fato, elas não funcionam muito assim, porque como nós trabalhamos tudo integrado, elas se correlacionam. Mas, para nós mostrámos elas correlacionadas, vocês não vão entender nada. Eu, pedagogicamente, fui lá e estruturei coordenadoria por coordenadoria, para vocês terem clareza de como é que funciona isso. Então, a COPEA e a função estão lotados na COPEA, os nossos servidores são pedagogos, são servidores da UFSCar, e nós temos três setores, a de planejamento, acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. Então, um grupo trabalha com o planejamento junto com as designers das disciplinas, nós acompanhamos essas disciplinas em funcionamento, tanto no que diz respeito à participação de alunos, desempenho de tutores, materiais que estão em uso, e depois, ao avaliar isso em processo, a avaliação final, não só feita pelos alunos e tutores, nós devolvamos como material a ser considerado para o replanejamento das disciplinas e dos cursos em geral, que nós conversamos com os coordenadores e o grupo de docentes. Então, a COPEA tem esse papel pedagógico de estar desde o planejamento até o replanejamento das disciplinas atuando no funcionamento do que está pensado para os cursos em AD na UFSCar. A CIT, vou ter que colocar o óculos, gente, se eu tiro e ponho óculos, porque quando é pequenininho eu não enxergo, quando é grande eu enxergo. A CIT, que é a Coordenadoria de Inovações em Tecnologias na Educação, ela tem dois setores, dois setores, uma de materiais didáticos, isso aí a gente, a CIT, acho que é a maior coordenadoria que nós temos, até por conta da demanda que existe de trabalho aqui dentro. A Coordenadoria de Materiais Didáticos é a que tem uma forte correlação com a gente, inclusive nós temos um, como fala, um servidor também que é responsável por esse setor e que faz a correlação com a Coordenadoria de Processos na Aprendizagem, e o grupo de TI's. Dentro do grupo de material didático, nós temos o pessoal de linguagem escrita, audiovisual, webconferência e AVA, porque essas correlações são importantes de serem feitas, porque, pedagogicamente, não adianta você ter um audiovisual esteticamente bonito, não adianta você ter uma proposição de qualquer que seja uma inovação tecnológica se ela não tiver uma finalidade educativa. Então, o que nós temos feito, ou temos tentado fazer, é justamente fazer essas áreas conversarem com a pedagogia, com a educação. Então, nós falamos, mas por que está sendo feito isso? Qual é o conceito que está sendo... Qual é o conceito que se quer ensinar ou que se precisa aprender? Porque são coisas diferentes. Então, é um pouco essa conversa que nós estamos fazendo entre a Coordenadoria de Inovações e a Coordenadoria de Processos na Aprendizagem. E aí nós temos a parte TI, que é Desenvolvimento, Infraestrutura e Suporte, que é aqueles que a COPEIA se relaciona muito fortemente, inclusive. Nós vivemos assim, por favor, socorra aqui, apaga todos os incêndios. Eles são os que salvam nossas vidas e que nos ensinam também. Porque eu acho que uma das coisas bem bacanas das interações entre as Coordenadorias é que nós temos a consciência de que nenhum de nós sabe mais do que o outro. Nós temos um conhecimento específico na educação, o pessoal do audiovisual tem um deles, os TIs têm outro. Então, nós trocamos figurinha o tempo todo e o tempo todo nós estamos aprendendo. Ontem mesmo estava conversando com o nosso responsável pela webconferência, estava falando para ele que eu aprendi mexendo no computador com DOS e que eu sabia a tabela ASCII de cabeça porque eu precisava acentuar meus textos. Ele ficou rindo. É a vantagem de nós acompanhámos a história. Nós temos uma coordenadoria que também funciona diretamente com a nossa. a coordenadoria de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional que faz formação inicial e continuada para atuação em EAD, que é direcionada para docentes, tutores, equipes de polos de apoio presencial, equipes de apoio multidisciplinar e a comunidade da UFSCar. No momento, nós já estamos atendendo uma demanda de professores do presencial, que vem pedindo a formação. Antigamente, acho que eles mais queriam ver a gente longe. Hoje em dia eles estão querendo se aproximar e conhecer, e saber, e estão participantes. Enfim, está um movimento que nós estamos entendendo muito interessante. E a CORIC faz as relações institucionais com a UFSCar e com o externo. Com a UFSCar, com os cursos de graduação, a PROGRADE, para a reitoria de graduação, principalmente no que diz respeito à divisão de controle acadêmico e o vestibular, que isso era uma das ações que colocava o Marcelo, se era ou não, se estava ou não dentro do sistema. Sim que estão. E a procuradoria jurídica, porque a gente sempre precisa estar consultando tudo para não fazer coisas que não estejam, enfim, dentro dos padrões esperados. E a Fundação de Apoio Institucional, que é a nossa fundação, que cuida de uma parte importante dos nossos recursos. E o externo, que é o Polo de Apoio Presencial, prefeituras, empresas e instituições de ensino, dando esse suporte para nós. Estou muito já no tempo? Está bom. Que ótimo. A ideia agora é só descrever um pouquinho o que nós vemos oferecendo e quais são as nossas ações, ações formativas, ações de acessibilidade, pensando um pouco no que nós tínhamos que estar colocando um pouco sobre sustentabilidade, qualidade e sustentabilidade. Então, de graduação, nós temos os cinco cursos. Licenciatura em Educação Musical, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Sistemas de Informação, Bacharelado em Engenharia Ambiental, Tecnologia em Produção Sucralcoleira. E extensão, aperfeiçoamento e especialização. Nós temos Educação Especial, Gênero e Diversidade. Esses são dados para professores da rede. Educação para as relações étnico-raciais. E gestão de organização de pessoas, que é principalmente focado para os nossos servidores. Então, dentro daquelas ações que eu havia apresentado no começo, nós temos, então, o Portal dos Professores, que está coordenado pela professora Aline Reale. É um espaço virtual para a formação de professores, para ações formativas, base para o desenvolvimento de projetos e atividades de intervenção por meio de tecnologias educacionais. É principalmente voltado para professores do ensino fundamental. E é um contexto para o desenvolvimento de pesquisas relativas à aprendizagem e ao desenvolvimento profissional da docência. Eu gostaria que vocês... Eu convido que vocês acessem o portal, o www.portaldosprofessores.fscar.br, porque há várias sessões lá e são oferecidos cursos o ano todo, e são cursos virtuais. Então, tem um curso de mentoria, onde há acompanhamento de professores do ensino fundamental, aparecem cursos para a educação infantil, para séries iniciais, enfim. Ali tem várias sessões. Então, tem a comunidade de educação infantil, biblioteca e publicação, galeria de vídeos, glossário educacional, traduzindo conhecimentos científicos em saberes escolares, pergunte para quem sabe, escolas em vitrine, agenda de educação, e os cursos à distância. Então, isso é uma... Enfim, é grande, é gigante. Então, eu queria só passar alguns tópicos para conhecimento mesmo. Nós temos uma outra ação, além do Portal dos Professores, nós temos o PAC. O PAC é um programa de aperfeiçoamento e capacitação continuada. Eu não vou ler detalhadamente, mas, basicamente, a gente... A ideia é não fazer um investimento em cursos. Esses que estão apresentados aí foram dados em 2011, para equipes da SEAD, para docentes e tutores, para comunidade ofscar, tutores virtuais e tutores presenciais. Então, toda vez que vai entrar um bloco de disciplinas novas, nós convidamos os docentes a fazerem o curso de formação de professores, assim como os tutores também. O tutor obrigatoriamente tem que ter o curso, os professores... Esse obrigatoriamente, às vezes, nem sempre acontece, mas seria desejável que fosse, sim. E os tutores necessariamente têm que fazer o curso de formação de tutoria. É um curso de... A gente está atualmente... Agora, em 2012, no de tutoria, a gente está na 19ª edição. Falei certo? Acho que sim. Então, em 2012, foram 500 e... Quase 600 pessoas formadas em 2011, e em 2012, nós estamos em... Acho que quatro, meia, qualquer coisa. 400 e algum tanto até o momento. Mas tem cursos aqui que estão em andamento. Agora, tem algumas ações para acessibilidade. Tem o projeto Mídias Assistivas, apoio ao processo de aprendizagem e busca de apoio e trabalho colaborativo com instâncias dentro e fora da UFSCar, o Incluir, Laboratório de Educação Especial, Promover Espaço Braille, Associações e Instituições, Dorina Nauil, Instituto Padre Chico, enfim. A gente teve uma demanda, até em função de um aluno do sistema de informação. Então, a gente teve que repensar tudo. A forma como a gente vinha fazendo EAD, porque um aluno que entrou no vestibular era deficiente visual, e a gente teve que, então, falar... Bom, então, agora nós temos esse desafio. Então, foi um pouco pensando nisso que essas ações de acessibilidade... A gente já tinha essa preocupação com Libras, e a gente passou, então, a olhar um pouco essa questão dos materiais impressos e audiovisuais, adequação ao ambiente virtual, acessibilidade e usabilidade, validação desses materiais didáticos pela qualidade de acessibilidade para deficiente visual e auditivo, promoção de ações para sensibilização de professores, alunos de tutores e equipe de apoio para a ação com esses alunos, orientação ao planejamento pedagógico e a tutoria para os deficientes visuais e auditivos, e essas outras instâncias que são fora da UFSCar. Para essas ações de acessibilidade, a gente precisou montar uma equipe multidisciplinar com a participação das coordenadorias. Então, a coordenadoria de processo na aprendizagem, a de formação de professores, a de inovações e a de relações institucionais. Então, tem membros de todas as coordenadorias. E está em funcionamento. A gente tem o nosso aluno Allan, que tem ajudado bastante, sempre dando a tonalidade do que não está sendo compreensível. Voltando um pouquinho mais para a extensão em pesquisa, a gente tem o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, o LOA, que é coordenado pela professora Joyce. Foi um programa de extensão financiado pelo Proext, MEX-SESU, cujo foco é o desenvolvimento de objetos de aprendizagem interativos, entendendo o objeto de aprendizagem como um recurso digital que pode ser reutilizado para facilitar a aprendizagem. Então, era importante a gente colocar o reutilizado, porque esse é um desafio nosso que a gente vem pensando como política da instituição mesmo. A gente tem o foco em integração entre extensão pesquisa e ensino, a extensão pensando no LOA, no caso, desenvolvimento de jogos educacionais para o ensino médio, organização e publicação no LISA, que é o Livre Saber, que vocês vão ver logo na sequência, que é um repositório virtual, formação dos professores do ensino médio, a pesquisa, desenvolvimento de jogos educacionais, acessibilidade e efetividade do uso de jogos educacionais nas escolas, e ensino, formação complementar dos alunos bolsistas do programa, que são alunos da UFSCar, que trabalham junto com professores do ensino médio para pensar em questões que estão correlacionadas a dificuldades que os professores veem nos seus alunos do ensino médio, de conceitos, de problemas, e aí este grupo vem e pensa em objetos de aprendizagem para atuar na escola. Então, quais são os desafios? É o uso efetivo desses objetos de aprendizagem na escola, a construção deles de modo que favoreça a aprendizagem, uso de tecnologia de software livre HTML5, interatividade, reuso e acessibilidade. Não vou gastar nem isso, já estou no fim. Aí temos o Livre Saber, que é um repositório digital público de materiais didáticos multimídia, organização, preservação e compartilhamento dessas produções. O Livre Saber é só entrar na SEAD, ele é aberto, então é só entrar na SEAD e no Lisa. Vocês podem ver que os materiais estão todos disponíveis para qualquer um que quiser ver o que nós temos produzido. Então, agora um pouquinho pensando em políticas, quais são as perspectivas para a melhoria da integração entre as modalidades presencial e à distância. Nós sentimos bastante, como proposta na carta-programa, do programa que nós fizemos, eu vou apresentar um pouco algumas questões que eu queria deixar também para nós depois ou conversar, ou debater, ou sei lá, um pouco para eu pensar para as ações futuras. As perspectivas para a melhoria da integração entre a modalidade presencial e à distância. Nós colocamos como meta na carta-programa o desenvolvimento e acompanhamento da EAD, propiciar que os projetos pedagógicos dos cursos presenciais contemplam, então, a regulamentação de atividades de ensino realizadas na modalidade à distância, aqueles 20% que o Marcelo Ferreira da Capes colocou, já foi aprovada pelo Consune como política da instituição. Nós precisaríamos revisar as normas acadêmicas para que elas estivessem mais próximas do atendimento das necessidades da EAD, mais próximas do que já estão. critérios do esforço docente nas atividades de ensino, considerando as atividades de EAD, que isso ainda não está, ampliar o programa de acessibilidade nos cursos, promover o sentimento de pertencimento do estudante em relação à instituição, que nós achamos que ainda deixamos a desejar nesse aspecto, e construir novas ações de integração dos alunos de EAD em atividades com orientação de professores. quando nós falamos em construir novas ações, não é que elas não existem, elas já existem. Existem as CEPs, os alunos da EAD participam do PIBIC, como os nossos alunos do presencial, participam de extensão. Enfim, isso tudo está, nós já conseguimos garantir. O que nós vamos querer é, talvez, pensar em novas ações para estimular que isso ocorra de forma mais permanente. Uma das coisas que o Marcelo colocou, e que eu entendo que é importante retomar, é a questão das políticas e os procedimentos institucionais, se eles estão ou não estão colocados no PDI. No caso da nossa instituição, está sim. E a EAD, essa disseminação institucional, se ela é um gueto na universidade, acho que nós estamos no meio. Acho que nós estamos no meio. Nós não somos mais um gueto, acho que nós éramos, sim, um gueto. E eu entendo que nós caminhamos cada vez mais para a abertura... Já deu, não é? Para a abertura rumo a uma integração do presencial com a educação à distância. Desculpa se eu passei muito do meu horário. Obrigado. 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 Obrigado.